Ah, Mongaguá, cidade de muitas riquezas, natureza infalível, já nos rendeu muito prestígio E assim se faz até hoje Mongaguá é um município querido, onde todos conhecem os vizinhos e até quem não vem pra ficar Porém, infelizmente, como uma doença inconsequente na sociedade eloquente Todos nós até o dia de hoje sofremos com a desigualdade Nossa querida Mongaguá não conseguiu fugir disso Apesar do além do mar como abrigo, encontramos grande precariedade Que às vezes se mistura com a paisagem, com as grandes construções e com o pôr do sol no fim de tarde A resistência de se ocupar com um pedaço de terra para se morar Como fez as famílias na passarela corintiana Ou a necessidade de fazer você mesmo surgir um novo pedaço de lar A precariedade não se distingue por bairros Muitos vivem em habitações precárias Espremidos entre a vala e a rodovia, mesmo no centro da cidade Outros abrem seus próprios terrenos, nos bairros mais próximos do morro Essa é a realidade da nossa querida cidade Onde uns ocupam espaços inadequados, enquanto outros não habitam onde já se há Queremos nós, com grande exclamação, no meio dessa confusão, que houvesse moradia digna para todos morarem Música 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 Música